Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, estamos chegando, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora você vem aqui junto com o Nilson Araújo, hoje é segunda-feira, dia 10, não é isso? Décimo dia do ano, mês de janeiro 2022, a partir de agora você vai interagir aqui junto conosco, coloca aqui o nosso WhatsApp, está aqui na tela 997-8244-26, reclamações, flagrantes, denúncias, etc, você pode enviar aqui para o nosso jornal, para a redação do Jornal da TV SB Notícias. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Está aí ó, para que todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Está falado meu povo, meu povo lindo, que maravilha! Então vamos para frente, que atrás está cheio de gente. Teve um acidente que ocorreu aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, que foi na rodovia Bandeirantes, mas aqui no trecho da cidade barbarensa. É um motociclista de 30 anos, veja só, ele foi identificado como Júnior Freitas de Castro, ele teria se envolvido nesse acidente de trânsito no KM 126, sentido interior, na Bandeirantes. Polícia militar atendeu a ocorrência, um motorista de uma carreta semi-reboque, estava ali trafegando no mesmo sentido e disse ter ouvido um barulho. Aí ele estacionou para ver o que era, o que se tratava e viu lá o rapaz caído, teria batido na traseira do semi-reboque dessa carreta. A vítima chegou a ser socorrida, levada até o pronto-socorro, urgência e emergência, mas, lamentavelmente, ele não resistiu, não resistiu. Olha que situação, né, gente? Uma situação que o cara, certamente, a vítima, ela não viu a carreta ou teve ali, de repente, um mal súbito à noite e o caminhoneiro, ele ouviu o barulho, parou ali na pista e foi ver o que era, se era algum problema mecânico ou não, mas, quando ele parou ali para ver, estava lá o rapaz caído no meio da pista, né? Olha, ainda bem que o caminhoneiro parou. Imaginem se não tivesse parado, né? Outros veículos poderiam ter passado por cima desse rapaz. Lamentável. Lamentável também, uma das vítimas do desabamento que ocorreu, o desabamento de pedras em um caminhão no lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais. Olha que tragédia que foi sábado, por volta do meio-dia e meia. Sumaré, deixou 10 mortos, até o momento, a informação que nós temos. E o Michael Douglas de Hosti, natural de Campinas, isso aí que você vê nas imagens, mas ele morava na cidade de Sumaré, ele faria aniversário no dia de ontem, domingo. Ele e a namorada, a Camila da Silva Machado, de 18 anos. O casal morava em Sumaré e morreu na hora da queda do Paredão. A identificação dos corpos dos dois foi feita pelo Corpo de Bombeiros ontem, domingo. Junto com eles, haviam duas pessoas de Sumaré, outras duas. A mãe e o padrasto de Camila, mas eles não foram identificados oficialmente pela polícia. Até agora, cinco pessoas foram identificadas, outras cinco, os corpos, agora aguardam a análise da investigação. Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas, além da polícia civil, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas. Olha, lamentável, né? Olha, o rapaz novo, né? Novo, o rapaz novo. É quantos anos? Faria 25, não é isso? Ontem dia... Olha, ontem ele faria 25 anos. E faleceu nessa tragédia, né? Olha, o momento que as lanchas estavam ali, e pelo que nós sabemos, as informações apuradas, é que todas as vítimas, as 10 pelo menos, elas estavam numa mesma lancha, né? Numa mesma lancha, no momento que caiu ali, desmoronou ali as pedras. Investigação agora, aberto o inquérito para ver as causas, né? Perigo. Choveu muito, né? Tinha muita água lá. Choveu muito, demais. Até as pessoas que filmavam ali no momento, de longe, que falavam assim, olha, não vai lá, voltem para cá porque está perigoso, né? A água está muito violenta, né? Olha aí, está intensa, muita água, e pode acontecer alguma coisa. E no momento que não deu nem para eles saírem, foi tão rápido, e aí aconteceu essa tragédia, né gente? Olha, um vídeo mostrando... Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste. Um vídeo mostrando uma situação precária de um veículo da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Santa Bárbara do Oeste, que transporta pacientes para hospitais e outras regiões aqui da nossa, né, RMC, outras cidades da RMC, foi divulgado por uma paciente. Veja só. Além das péssimas condições que oferece risco aos passageiros e ao próprio motorista, os pacientes tiveram que abastecer o veículo que foi entregue sem combustível para ir até a AME. O Ambulatório Médico de Especialidades em Campinas. A paciente conta ainda que no outro dia tiveram que usar uma outra van diferente, mas com a mesma situação, carregando pessoas mais de idade, idosos. Olha aí, nós recebemos essa denúncia, né, o estado desses transportes, desses veículos aí, para a paciência aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, e nós estamos checando, né? Vamos checar, vamos ver se essa situação realmente é recente, porque é o seguinte, nós questionamos, inclusive, a Prefeitura, em relação a esse problema aí, apontado, denunciado, e nós queremos aqui uma posição por parte do município barbarente. Porque se tiver desse jeito, gente, pelo amor de Deus, calamidade, né? Se realmente tiver hoje, atualmente, uma situação como essa, é uma situação de calamidade. Os veículos que transportam pessoas, né, para outras cidades aqui, fora de Santa Bárbara, estarem nessa precariedade, né? Olha aí, o assoalho ali, a própria placa, olha só que horrível, né? A placa está até amassada, isso não é nada. Agora, dentro do veículo, é uma situação de risco, dentro desse transporte de passageiros e pacientes que vão para outras cidades para fazer exames, né? São levados para fazerem cirurgia. Será que é fato isso aí? Nós vamos apurar, vamos apurar para ver e questionar aí o município barbarente para ver do que se trata essa situação, né? O que não pode ficar é assim, desse jeito. Olha, e o que não pode ficar desse jeito é o atendimento médico aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tivemos muitas reclamações, denúncias, o caso de polícia, olha, está sendo aberta aí uma CPI, né, é uma CEI para investigar supostas irregularidades aqui nos dois prontos-socorros do município. A partir de hoje, depois de muitas reclamações, a partir de hoje, atenção Santa Bárbara, atenção você, atenção meu povo, a partir de hoje está assumindo os plantões pediátricos aqui na rede municipal de saúde, tanto nos postinhos como também nos dois prontos-socorros, uma nova empresa, uma nova empresa vai prestar serviço para Santa Bárbara do Oeste no atendimento à pediatria, tá? E uma notícia, a pediatria, o atendimento vai voltar aí no pronto-socorro Edson Mano, aqui na área central, porque até o momento não estariam atendendo, mas depois da junção ali no complexo Covid, é pronto-socorro Edson Mano com o Hospital Santa Bárbara, parou por causa da pandemia. E aí muitos questionamentos, volta, volta logo o atendimento ali no Edson Mano para desafogar o Afonso Ramos. Pois bem, nova empresa, agora o atendimento retomado, com dois pediatras durante o dia e dois pediatras durante a noite. E tem que continuar, os vereadores tem que continuar fiscalizando essa situação, né? Porque é uma situação aí de saúde pública, né? Esperamos que essa nova empresa cumpra aí com os trabalhos que são ofertados aqui em pediatria em Santa Bárbara do Oeste, serviços, né? Para que possa atender bem a população. Porque teve médico da outra empresa que se recusaram a atender. Foram afastados, inclusive. Deu caso de polícia. E agora, então, a gente vai estar acompanhando aí. Então, alerta a mamãe, ao papai que vai precisar levar aí o filho para um atendimento de urgência, emergência, ter que ir para um pronto-socorro. Então, nós temos agora uma nova empresa que está atuando, né? Com dois profissionais na ala de pediatria durante o dia e dois à noite, tá? E tal, olha, essa onda de sintomas gripais não está fácil. Meu Deus, continue usando máscara, minha gente. Continue fazendo o distanciamento social. É importante, é importante. Esse final de ano, essa virada de ano, está sendo um ano bastante difícil para muitos, devido a esses sintomas gripais que... Você vê, ontem mesmo, ontem mesmo, chuviscou praticamente o dia todo, né? Pelo menos na região que eu estava ali, chovia... Não era aquela chuva forte, mas chuviscava, aquele sereninho. Você vê, num verão desse, e estava frio, viu? Estava frio, estava gelado ontem. Que organismo que aguenta? Que organismo que aguenta isso? Fala para mim. Não tem organismo que aguenta, não, né? Então, a gente tem que se cuidar, se precaver aí, porque a nossa saúde é sempre prioridade. Quero agradecer aqui o seu carinho, desejar uma ótima semana a todos, e amanhã, se terça-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV, SB Notícias. Conte conosco, meu povo. Boa semana. Mexeu com você, mexeu comigo. Parabéns aí ao nosso produtor aqui, o Laércio, né, Laércio? Completando hoje mais um aninho de vida. É isso aí. 21 aninhos não se completam todos os dias, né? Fase boa. Saúde para você, Laércio. Um abraço. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.